Total, total, total. E aí, beleza, nesses 85 quilinhos, qual foi o seu maior boom? Você chegou, sei lá, nos três dígitos. Eu treinei até os 24, 25, naturalzão. Naturalzão? 25 é naturalzão, não quero saber de nada. Mas os caras falavam? Falavam, lá no meio os caras já sabiam o que acontecia no meio. Sim, sim. Não, não, mas o maior bagulho é outro e tal. Você nunca quis? Até os 25, nunca quis. Treinei até os 25 sem nada. Que da hora, mano. Até que chegou uma hora que... Ah, acho que vai me ajudar, né, velho? Tô meio estagnado, né? Tô meio estagnado aí, tô vendo que os caras da noite pro dia tão... Tão diferenciado. E aí foi onde começou, e aí foi assim, o maior boom, assim, eu... Tipo, eu lembro que no primeiro ciclo que eu fiz eu ganhei 15 quilos. Nossa, gente. Tipo, estou no total. Falei, meu Deus do céu. E você já tava grande. É, eu já tinha uma... Por que aconteceu? Eu treinava há muito tempo já, já fazia dieta. Mas isso é muito importante. É o contrário que a pessoa faz. A molecada quer entrar na academia e já quer saber das paradas. Novamente, um ponto muito importante pra vocês. Olha o tempo que ele fez de treinamento. Eu demorei uns 6 anos treinando pra mim. Isso. Dos 19 aos 25 anos, treinando, já buscou um profissional. Isso, fazendo consultoria. Não quer dizer que a consultoria ele vai tomar alguma coisa. Que é o que a maioria. O cara às vezes fala, ô, quero consultoria com o Giga, vou ficar gigante. Porque ele vai me passar os bagulhos. Isso, exatamente. Mano, não é assim que funciona, gente. Então vai aos poucos. Primeiro aprende a treinar. Primeiro aprende a treinar. Aprende a fazer dieta. Aprende a ter uma rotina. Esclore seu potencial 100% natural. Tudo. Faça tudo 100%. Treina, dieta, tudo. Depois, 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 depois. Faz um longo exame de... Hormonal e tal. De bateria de saúde, de sangue. Vê se você tá tudo bem. Vê se você tá com saudável. Tá apto. Não vai fazer besteira. Porque senão dá merda. Dá, dá sim. Tem que cuidar. Tem que zelar. Tem que olhar com isso com muito cuidado, realmente. Porque você pensa no momento e isso pode te causar muita coisa ruim pro futuro, né? Não vamos ser hipócritas, né? Em dizer que em nosso meio não existe nada disso. Lógico. Mas também nós não podemos tratar isso como... Não podemos banalizar isso. É isso. Não podemos banalizar. Isso tem que ser tratado como uma coisa séria. Sempre, sempre. Tomar muito cuidado. Por isso é muito importante. A gente sempre fala. Lógico que existe. Todo mundo precisa. Não é que todo mundo precisa, mas lógico, no nível competitivo... Sim. Depende do estilo de vida que você quer ter pra sua vida. Mas vá sempre com o maior cuidado. Vá sempre com o maior zelo, que é importante. É um caminho que você tem que ter culhão, tá? Você vai andar da ponte pra fora. Então você sempre vai estar na linha... Uma linha tênue. Então se você vacilar, você cai pro rio. É. Então se você quer fazer o certo, fica do lado da ponte e anda na linha. Não faz coisa. Porque se você não tiver culhão pra saber lidar com as coisas, pode dar merda. Essa mandou bem, hein? É o papo reto. Batendo o peito, não dá resposta. Depois você quer culpar treinador, querer culpar médico, querer culpar ninguém. Sim, sim, sim. Você tem que ser responsável pelos seus atos. É verdade. Então toma muito cuidado. Boa, Giga. Eu gostei do papo. Boa. Então, e isso pra você ver. Quando ele fez o ciclo, ganhou quase 15 quilos, velho. Por quê? Porque ele teve um tempo de maturidade. Então respondeu. Ele precisava desse tempo. Você acha que ele ia ganhar 15 quilos da primeira vez? Não estou incentivando ninguém, nem fazendo apologia, pelo amor de Deus. Pelo contrário, a gente tá mostrando a responsa. Porque não é fácil, tá, galera? Não é fácil, não é barato. Manter um corpo desse aqui não é barato. Se eu pôr no papel, eu já tava andando de Ferrari. Nossa, é, mas é real. É tipo isso, né, Giga? E realmente, tem sim suas complicações. Não adianta falar que não dá nada, não dá nada, não. Tem seus problemas, então tome muito cuidado, tá, galera? Boa. Responsabilidade, por favor. Provavelmente a molecada que tá ouvindo. Toma muito cuidado. Consulte sempre um médico, tá? Não faça na orelhada, porque pode dar merda. Boa, é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.